Salve, turma! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Chave é Code. Eu sou o professor Samuca e nós começaremos, nesse vídeo, no curso Dominando Estruturas de Dados 1. Então, nesse curso, nós veremos coisas como listas ligadas e suas variações, pilhas, filas, vetores, matrizes e muito mais. Então, se você tem interesse, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, com a galera que também curte esse assunto, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para vocês. Aqui na descrição desse vídeo e também dos demais vídeos na sequência, vocês terão um link para o repositório de códigos que nós desenvolveremos ao longo desse curso e das apresentações também, e também vocês terão o link da playlist completa, tá bom? De todos os vídeos desse curso Dominando Estruturas de Dados 1. Mais um detalhe é o seguinte, nesses primeiros vídeos, nós começaremos com conceitos preliminares que formarão o nosso alicerce para o desenvolvimento das estruturas de dados um pouco mais complexas que nós veremos aqui nesse curso. Nós optamos pela linguagem C, a linguagem um pouquinho de mais baixo nível, onde nós temos completo controle da memória, e nesse curso é muito importante que vocês tenham esse contato de controlar a memória, de construir as suas coisas de um jeito mais, com uma performance maior na execução e controlando a memória. Então, nós utilizaremos o C e também, nesses primeiros vídeos, nós teremos alguns conceitos preliminares envolvendo não só a linguagem C, mas também coisas de memória. Então, nós veremos coisas como ponteiros, funções, alocação estática e dinâmica e structs. Então, se você já está muito familiarizado com esses tópicos, já tem uma boa experiência em linguagem C e tudo mais, você pode acessar essa playlist e pular para o vídeo que você quiser. Mas eu sugiro fortemente que, mesmo assim, aos que não têm essa experiência e mesmo aos que tenham, que fique e assista esses vídeos iniciais, coloque na velocidade 2 e assista esses vídeos, porque eu tenho certeza que o conteúdo vai ser muito valioso para vocês, tá bom? Porque é importante que vocês tenham essa base muito sólida para conseguir acompanhar o desenvolvimento das estruturas de dados mais complexas lá na frente, beleza? Então, bom, chega de papo. Nós vamos começar, então, hoje, no assunto desses primeiros vídeos sobre os temidos ponteiros, né? Ponteiros é um assunto que todo mundo que está aprendendo em linguagem C sempre tem dificuldade. Então, se eu acredito, se for esse o seu caso, deixa um comentário aqui se for esse o seu caso, né? Mas nós vamos começar, então, a falar um pouquinho de ponteiros nesses primeiros vídeos, mas antes disso, nesse primeiro vídeo, nós falaremos sobre variáveis em memória. Então, olha só, toda variável, toda variável que você declara na linguagem C, ela sempre está associada a um nome, a um tipo de dados, a um valor e a um endereço de memória. Tá, Samuka? Mas o que é isso? Mostra um exemplo prático. Olha aqui esse trecho de código aqui, ó. Nós temos esse trecho de código onde nós temos aqui a declaração de três variáveis, a atribuição de um valor e algumas coisas e algumas operações aritméticas que nós estamos fazendo aqui. Do outro lado, vamos supor que nós temos aqui essa memória RAM fictícia, tá? Essa tabelinha que representa a nossa memória RAM, onde desse lado esquerdo nós temos endereços de memória e cada endereço de memória corresponde a uma dessas caixinhas aqui, tá bom? E a gente tem aqui a caixinha que vai armazenar coisas. Então, vamos pegar nessa representação, essa abstração aqui da nossa memória RAM. Bom, para quem não sabe, primeiramente, para quem não sabe, todo programa que você executa no teu computador, sempre ele é carregado da memória RAM. Então, a memória RAM provém os recursos para o computador carregar as coisas, para executar as coisas. Então, você abre uma foto, vai pegar recursos da memória RAM, vê um vídeo, uma música, enfim, qualquer coisa você pega da memória RAM. Então, toda vez que você usar qualquer coisa no teu computador, a tua memória RAM vai estar sendo consumida. E nos seus programas em C, é a mesma coisa. E nós veremos aqui agora, mais em baixo nível, como que isso funciona. Então, vamos supor o seguinte, vamos pegar aqui a primeira linha desse código, int A igual a 10. Então, só pegando essa analogia aqui, nós temos que, na linguagem C, cada variável está associada a um nome, um tipo, um valor e um endereço. Bom, int A, qual que é o nome da variável? É o A. Então, o A é o nome da variável que identificará essa variável para nós. Essa variável tem um tipo, que no caso é inteiro. Nesse caso, durante a declaração, nós já também, da variável, nós também já atribuímos um valor. Podemos fazer isso na linguagem C? Então, int A igual a 10. Já declaramos a variável e já atribuímos um valor. Então, o valor dessa variável, nesse caso, é 10. Então, nesse caso aqui, já matamos essas três primeiras, três primeiros itens aqui. Só que aí você fala, tá, mas você está dizendo que tem um endereço na memória. Mas qual é esse endereço? Esse endereço da memória, pessoal, na hora da execução do teu programa, o sistema operacional, ele vai, ele começa a executar o teu programa e ele vai achar qual que é o primeiro endereço de memória que está disponível para alocação. Então, vamos supor que nesse nosso caso hipotético aqui dessa nossa memória, o primeiro endereço de memória disponível para que os programas do teu computador aloque coisas, né? Seja o endereço de memória que termina com o número 3020. Seja esse endereço de memória. Então, o que vai acontecer? Na hora da execução desse teu programa, o sistema operacional vai falar, opa, você quer, então, alocar na memória uma variável inteira? Então, qual que é a primeira posição que eu tenho livre aqui? É a posição 3020. Então, você vai alocar esse valor, essa variável A lá, e já vai inserir esse caso, esse valor 10. Aí tem um ponto muito importante. Toda variável, ela tem um tipo, certo? E todo tipo de dados, ele tem um tamanho necessário para ser alocado na memória. No caso das arquiteturas mais modernas, os inteiros, eles necessitam de 4 bytes de memória para alocação. Então, toda vez que você usar, você alocar uma variável inteira, saiba que ela necessita de 4 bytes na sua memória RAM para que ela seja alocada lá. Então, 4 bytes, se você for transformar em 24 vezes 8, dá 32 bits. Então, nesse caso, nas arquiteturas mais modernas de computadores, os inteiros necessitam de 4 bytes na memória. É claro que hoje as memórias têm muitos gigas, né? Você tem lá 16 gigas de RAM, 32 gigas de RAM. Então, hoje em dia, a memória é um recurso mais barato. Antigamente não era assim. Antigamente você tinha megas, 500, 512 megas de RAM. Hoje não, hoje você tem muito espaço. Mas, mesmo assim, é bom você saber que todo tipo de dado tem um tamanho. Já, já, mais para frente, nós veremos como saber esse tamanho usando programas em C, usando a linguagem em C. Mas o inteiro tem isso. Então, o que vai acontecer? Na hora que a gente declara int A igual a 10, a primeira posição de memória disponível é o 3020. Então, nós estamos colocando aqui o A. Estamos colocando a variável A. E no endereço de memória 3020, já estamos colocando o valor 10. Mas olha só o que vai acontecer. Agora, o sistema operacional, ele tem que, na hora que a gente for executar essa segunda linha de código, que também serão declarações de variáveis, o sistema operacional precisará achar qual é o próximo endereço de memória disponível, que está disponível para alocação. Nesse caso aqui, o primeiro era o 3020. Como nós estamos necessitando de 4 bytes de memória, qual será o próximo endereço disponível? Será 30 mais 4. Então, 4 mais 30 vai dar 3.000 mais 30 e 20, 3.020 vai dar 3.024. Então, o próximo endereço de memória disponível para alocação de dados, alocação de variáveis, no caso, nesse exemplo fictício, é o endereço 3.024. E um outro ponto importante, que talvez você não tenha entendido, é que esse 3.020 é o endereço base. Então, a variável A, na verdade, é como se a gente pegasse esse quadradinho aqui, e a variável A não precisa de 4 bytes, então ela vai pegar o endereço 3.020, 3.021, 3.022 e 3.023. Então, assim, nós temos aqui 4 bytes de memória ocupados pela variável A. É isso que nós temos aqui, tá bom? Então, é que, no geral, quando a gente for mexer com o endereço, ah, qual que é o endereço de memória da variável A? Ele vai dar o endereço base da memória, né? Que é o primeiro endereço, o primeiro byte, não o endereço do primeiro byte que necessita para esse tipo de dado. No caso, o primeiro byte, é o 3, de memória, né? O endereço de memória do primeiro byte usado é o 3.020, mas note que a variável A, como tem 4 bytes, os bytes usará todos esses 3 endereços de memória aqui. Então, na hora da gente colocar... Então, cada endereço de memória guarda 1 byte, né? Na hora de armazenar o 10, nós teríamos algo como vários bits aqui, 8 bits, então, 4, 5, 6, 7, 8. Nós teríamos todos esses endereços de memória preenchidos pelo byte até chegar no 10, né? No 10, se eu não me engano, vai ser algo assim, né? Acho que é 0, 1 e mais... Acho que 1 aqui, né? Acho que esse é o número 10. 10, 10 eu acho que é igual a 10, né? Se eu não me engano. Mas, enfim, é isso que vai acontecer bem por debaixo da memória. Então, a partir do endereço base 3.020, é formado, então, dessa maneira. Esses bits são espalhados a partir dessa região e, assim, alocado para você essa variável. É claro que também tem um outro conceito de memória. Qual é a ordem que é alocado os bits, né? A gente tem, dependendo da arquitetura, ou a ordem chamada little engine, dessa maneira, ou big engine. Então, dependendo, um vai ser da esquerda para a direita assim, outro da direita para a esquerda. Então, a ordem vai mudar, mas você não precisa entender isso a fundo. Mas é só para você ter uma noção de o que acontece, de fato, na memória do teu computador quando você simplesmente declara uma variável assim, int a igual a 10, tá bom? Bom, então vamos lá para a próxima linha de código. Aqui nós estamos declarando duas variáveis inteiras também, B e C. Então, o nome da variável é B e também é C. Ambas são do tipo inteiro. Então, o que vai acontecer? O próximo endereço de memória disponível para a locação da variável B, que é a primeira que aparece aqui, era o 3024. É feita uma locação aqui. E note que agora nós não estamos atribuindo nenhum valor durante a declaração da variável. Então, como não estamos atribuindo nenhum valor, vai ter uma série de bits lá, 0 ou 1, nesses 4 bytes aqui de memória, que vão ter algum valor, algum lixo de memória lá. Então, nesse lixo de memória, é um valor que para nós não faz sentido. É alguma coisa que está na setada que para nós não faz sentido. Então, é por isso que eu coloquei aqui essas 4 hashtags para indicar que são lixos de memória, tá bom? Então, declaramos a variável B. Então, ela começou aqui no endereço base dela, 3024. Como é um inteiro, precisa de 4 bytes. Então, o próximo endereço disponível é 3024 mais 4, que dá 3028. O próximo endereço disponível de memória, que vai ser usado justamente para a locação da variável C. É isso que está acontecendo aqui, que também não tem nenhuma atribuição de valor. Logo, nós temos um lixo de memória aqui. E uma coisa que eu não mencionei no slide passado, é que na linguagem C, nós temos algumas sintaxes para definir o que é o valor de uma variável e qual é o seu endereço. Então, pegando aqui, vamos começar aqui nesse exemplo aqui. Se eu quiser imprimir ou mostrar o valor que a variável A está guardando, ou seja, só colocar A, ele vai mostrar, de fato, o valor que está dentro dessa caixinha aqui na memória, que no caso do A seria 10. A mesma coisa para o B. O B e o C têm esse lixo de memória aqui, então vai ter um número aqui que a gente não tem muito interesse, mas o valor dessas variáveis que você usa só passando o nome delas, nós temos aqui dessa maneira. Só que na linguagem C, nós temos o E comercial. Se a gente passar um E comercial e uma variável, o nome de uma variável, significa que eu quero aqui, nesse caso, endereço de memória. No caso aqui, seria da variável A. Então, o E comercial significa, opa, o E comercial aqui, deixa eu fazer aqui assim, o E comercial significa endereço de memória de uma variável. Tá bom? Então, qual é o endereço de memória da variável A? Ou seja, qual é o endereço onde o A, a variável A, reside na memória? Nesse caso, é o 3020, certo? Aqui na nossa, nesse nosso esquema aqui, nesse nosso desenho. Então, se eu der um E comercial A, ou seja, eu quero o endereço de memória de A, ele vai retornar 3020 para mim na hora da programação. A mesma coisa para o B. Qual é o endereço de memória do B? Bom, é o 3024, então ele vai mostrar 3024, a mesma coisa para o C. Qual é o endereço de memória do C? Ou seja, qual é o endereço de onde a variável C reside, entre aspas, aqui na memória, é o 3028. É isso que está acontecendo. Então, vamos para a próxima linha. Nós temos aqui, por exemplo, o B igual a 20. Então, quando a gente faz isso, o que vai acontecer? O sistema operacional sabe onde a variável B está alocada na memória, que é nesse endereço base 3024. Ele vai aqui nessa caixinha, onde está no 3024, 3024 mais 4 bytes, ele vai colocar o valor 20. Então, novamente, o que vai acontecer aqui? O sistema operacional vai fazer o seguinte, a variável B, ela ocupa 4 bytes a partir do endereço de memória 3024. Opa, aqui seria 6, né? Aqui seria 6. Então, ela ocupa esses 4 endereços de memória. Então, aqui são 4 bytes, tá? Onde cada endereço de memória desse corresponde a 1 byte. aí ela vai pegar o número 20 e vai transformar o 20 em binário. É isso que vai acontecer. Então, você vai ter vários zeros aqui, ó. Você vai ter a mesma coisa até fazer o 20, que de cabeça aqui eu não vou saber qual que é o 20, mas vai transformar aqui esse número 20 em 32 bits, porque o inteiro tem 4 bytes nas arquiteturas mais atuais. Então, na hora de colocar na memória é isso que acontece, tá bom? A gente acaba falando em bytes só, mas mais em baixo nível mesmo. o que acontece que o número 20 é representado em número binário a partir do endereço 3024, 32 bits, ou seja, 4 bytes. É isso que acontece. Muito bem, aqui nós temos então que o B igual a 20, temos então o valor atribuído para B, que é igual a 20, o C ainda continua com lixo, mas aqui a gente vem e faz o C igual a A mais B. Então, a gente faz dessa maneira. Então, aqui agora nessa caixinha o que vai acontecer? A gente pega o valor do A e do B, que também estão nessa caixinha aqui e atribua. Então, aqui nós temos esse resultado e note que os endereços de memória de cada variável não foram alterados, tá bom? Então, esse aqui é um desenho esquemático, a gente vai usar essas coisinhas de memória várias e várias vezes, então eu sugiro que se você não entendeu, pause o vídeo, pense um pouquinho, se não, volta um pouco nesse vídeo e tenta rever toda essa explicação para ver se está claro. É importante que isso esteja claro para vocês, esse conceito bem básico aqui de memória e variável, tá bom? E antes de terminar esse primeiro vídeo, vamos codificar. Aqui tem um screenshot aqui de um programa, mas eu vou fazer esse programa com vocês, que basicamente é esse trecho de código aqui, só que nós vamos usar, nós vamos imprimir na tela os endereços de memória e os valores reais que a minha máquina está usando, né? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu estou usando aqui o Linux, eu vou usar sempre o terminal do Linux, eu vou usar aqui sempre o terminal do Linux e o editor de códigos que eu estou usando, que eu vou usar, é o VS Code, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, vou criar uma pasta, mkdir, é para criar uma pasta, né? Então, faço o diretório, mkdir, eu vou criar uma pasta aqui chamada, por exemplo, variáveis e memória, vamos criar essa pasta aqui, vou entrar aqui então variáveis e memória e vou criar um código, então, vou chamar o Code, que é do VS Code, vou criar aqui um código que também vai chamar variáveis e memória. vamos fazer dessa forma aqui, ponto C. Então, vamos codificar, já está aqui do lado, vamos codificar então esse programa em C, que vai acontecer o seguinte, todo programa em C, ele tem um esqueleto, que a gente declara uma função chamada Intman, podemos passar um argumento aqui ou não, nós não passaremos nesse primeiro momento, talvez lá na frente a gente passe, mas Intman abre e fecha as chaves e coloca um return zero. tem pessoas que colocam menos um, outras que colocam outra coisa, mas é importante que vocês coloquem um return zero, porque na prática, esse programa em C é uma função que o sistema operacional vai chamar e toda função pode ter um retorno e nesse caso, como está retornando o inteiro, o retorno zero significa para o sistema operacional que teve um sucesso, então, é um número que representa um sucesso para o sistema operacional, então, sempre use o zero, tá bom? Existem também algumas flags de alguma biblioteca do C, existe uma flag que eu acho que chama Exit Success, eu acho que é alguma coisa assim, você pode usar, mas na prática ele vai colocar o zero aqui também para nós, tá bom? Então, declaramos aqui a estrutura básica aqui do nosso programa, então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou declarar então que é Int A igual a 10 e o Int B, eu estou vendo aqui no código, Int B e C igualzinho que nós fizemos, e agora, antes de fazer essa atribuição aqui, eu quero fazer impressão dos endereços de memória e dos valores que tem nesse momento na memória, com essas variáveis, então, o que eu vou fazer para fazer impressão? Eu uso o printf, só que o printf é uma função de impressão no terminal, na tela, é uma função que está presente numa biblioteca de códigos do C, uma biblioteca padrão, qual que é essa biblioteca? É o stdio.h, então, para eu incluir essa biblioteca, eu dou um hashtag aqui, include, aí eu coloco o diamante aqui, o diamond, o menor e maior, aí eu coloco stdio.h, h vem de header, cabeçalhos, então, ele está incluindo para nós o cabeçalho de todas as funções que está dentro dessa biblioteca, std de standard, padrão, io input e output, então, a gente tem a biblioteca padrão de entrada e saída de dados em C, stdio.h. Feito isso, agora, nós temos que a função printf está disponível para uso, então, o que eu quero imprimir aqui é o endereço de memória de cada variável e o valor que ela tem nesse momento, então, para eu imprimir alguma coisa no printf, eu coloco entre aspas duplas, vou colocar aqui, então, que eu quero imprimir o endereço de memória da variável no printf, a gente tem que passar qual que é o tipo de dado que está sendo impresso, para isso, a gente usa uma flag que é % alguma coisa, no caso de endereços de memória, a gente usa a flag %p, então, %p representa que, olha, o compilador vai, na hora de compilar, vai falar, opa, ele quer imprimir aqui para nós o endereço de memória, tá bom? Então, eu vou fazer isso, eu saio aqui do aspas duplas, eu vou colocar aqui, e comercial p, não, desculpa, e comercial a, então, nesse momento, vai substituir esse %p pelo endereço de memória de a, e eu também quero imprimir aqui o valor que a variável a está guardando, o a é o que? O a é o inteiro, se é o inteiro, é %d, então, eu quero fazer isso aqui, %d, porque o a tem valor inteiro, então, o inteiro é representado pelo %d, %i também, mas aqui vai substituir, vai mostrar para nós o valor, então, eu vou colocar aqui um barra n, um backslash, um barra n, para pular uma linha para nós, feito isso, eu vou duplicar essas linhas aqui, e eu vou substituir aqui o a por b, e vou substituir por c também, tá bom? Então, aqui é só uns atalhos no editor de texto que eu estou usando, e aqui no c, eu vou pular duas linhas para ficar mais fácil da gente enxergar, feito isso, vamos colocar agora, então, b igual a 20, e c igual a a mais b, é isso que nós temos, e eu vou duplicar aqui essas linhas de código para fazer a impressão para nós novamente, então, o que eu quero? Faço essa primeira declaração, imprimo na memória o endereço e o valor, faço essas atribuições que vai mudar o valor de b e de c, e eu quero imprimir novamente o endereço de memória e também o seu valor, seu respectivo valor, então, feito isso, ls para mostrar aqui o que tem no diretório atual, então, a gente tem essa variável memória, variáveis e memória, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou compilar esse programa no terminal, para compilar esse programa eu vou usar o compilador gcc, então, eu estou usando aqui o meu compilador gcc para compilar esse programa, então, para o gcc compilar um programa eu falo o seguinte, gcc, compila para mim o programa variáveis e memória ponto c e gera para mim uma saída, ou seja, menos o é gera para mim um output, ou seja, uma saída que será um programa chamado, e você dá o nome que você quiser para o programa, para esse curso eu vou colocar que eu vou colocar vamos adotar como padrão que o nome vai ser o mesmo nome do programa em C, só que sem a extensão, você poderia fazer isso, poderia colocar um ponto bate, um ponto A, ponto qualquer coisa, ou colocar o nome do seu cachorrinho, qualquer coisa aqui, poderia ser de nome desse programa, mas eu vou adotar esse padrão aqui que é o nome do programa em C, o programa executável, vai ser o nome do programa em C sem a extensão, então vou fazer isso, compilei aqui, compilou sem erros, eu só vou mostrar para vocês como fica aqui, vou apagar aqui, eu vou ter um erro de propósito de compilação, tirei o ponto e vírgula aqui na linha 12, na hora que eu compilar de novo é para ele dar um problema, está falando que tem um erro, está esperando, é esperado um ponto e vírgula aqui nessa linha, então só para mostrar a cara do compilador GCC aqui, deixa eu ver qual é a versão do GCC que eu estou usando aqui no Linux, estou usando a versão 9.3.0, essa é a versão que eu estou usando aqui na minha máquina, muito bem, compilei para executar um programa ponto e barra e você passa o nome do programa, então você pode começar a escrever, escrevi vá e coloquei um tab, ele já vai preencher para nós bonitinho o programa para executar, muito bem, vamos ver o que está acontecendo aqui, deixa eu até aumentar um pouquinho para ver o que está acontecendo, primeira linha, linha 4, foi declarada a variável A com valor 10, então nós temos aqui que o A tem valor 10 e qual que é o endereço de memória real mesmo que o nosso sistema operacional está alocando para o A, está sendo esse endereço com esse padrão e note que o endereço de memória é guardado em hexadecimal, em valor hexadecimal, então é feito isso e o final, esse final aqui é o 3C, o final desse endereço de memória é 3C, muito bem, aí eu falei para vocês o seguinte, na hora de declarar o B e o C, o B no caso, o próximo endereço de memória disponível é o endereço de memória do A, que foi a última coisa que eu aloquei na memória, mais 4 bytes que é o tamanho do tipo de dados que é o tamanho do inteiro, então seria esse endereço de memória 3C mais 4 bytes, aí está dando 40, mas você vai falar, mas Samuca, não está muito claro para mim, vamos fazer o seguinte, vamos converter esse endereço 3C que é em hexadecimal, só esse finalzinho, não precisa converter isso aqui porque é tudo igual, note que esse prefixo aqui do endereço é tudo igual para as três variáveis, então vamos pegar só esse finalzinho aqui, eu vou copiar, eu vou abrir aqui uma página, sei lá, vou pegar algum hexadecimal aqui no Google, vamos abrir aqui no Google algum sisteminha aqui, para algum, um sisteminha web para converter hexadecimal para decimal, para a gente ter uma noção mais palpável, então vou colocar aqui, 3C, vou mandar converter, então note que o endereço 3C teria o final 60, tá bom? Guarde esse número de 60, então, feito isso, significa que o próximo endereço se fosse em decimal, disponível, seria 60 mais 4, ou seja, 64, vamos ver o 4, zero, que está em hexadecimal, na hora da gente convertê-lo para decimal, o que vai acontecer? Vamos lá, converteu, está esperando, ainda está um pouquinho, demorado, vamos dar um, aqui, foi, demorou um pouquinho, mas foi, o 40 em hexadecimal, quando a gente converte para decimal, ele representa o 64, ou seja, o 3C é o endereço 60, e o 40 é o endereço 64, então, está certa a nossa lógica aqui, a gente tem o endereço base, estamos somando mais 4 bytes, o próximo endereço é, o endereço base mais 4, o primeiro endereço anterior é alocado, mais os 4 bytes, então, aqui está dando 3C, então, foi para o 4, zero, e note que aqui já é mais fácil, né? 4, zero mais 4 bytes, que é o próximo endereço de memória disponível para alocar o C, é o endereço do B, que é o final 40, mais 4 bytes, 44, e aqui está dando certinho, mas olha só que interessante, o A, a gente já alocou o valor, o valor 10, né? Então, aqui o A já tem o valor 10, mas olha o que tem no B, no B e no C, a gente não alocou nada, e ele está dando esses números aqui, que para nós não faz sentido, para a lógica do nosso código, o que acontece, é que na hora que a gente, esse lixo de memória, na verdade, lembra que eu falei aqui para vocês, que lá, quando a gente aloca um valor, vai ter esse monte de bits aqui, vai ser esse valor transformado, o que está acontecendo naquele lixo de memória, é que quando a gente pega, né, esse, essa, esse a partir, os 4 bytes a partir desse endereço, provavelmente tem vários bits lá, setados com 0 e 1, que formam esse número, que para nós não tem sentido, então, esse lixo de memória, são esses 0s, e 1s, né, esses bits, que estão acesos e desligados, que quando a gente pega 4 bytes nele, né, a gente fecha em 4 bytes nele, ele dá um número lá, que nesse caso, esse número que é o nosso lixo de memória, então, note que tanto para o B quanto para o C, não faz muito sentido esses números para nós, mas daí, a gente vem aqui, ó, e faz o B igual a 20, o C é igual a A mais B, então, aqui a gente tem o A igual a 10, B igual a 20, o C igual a 30 está batendo, os endereços de memória não foram alterados, uma vez declarados, não são alterados até o final do programa, né, essa região de memória fica bloqueada, e ela corresponde a cada uma dessas variáveis, então, é isso que está acontecendo, e assim, a gente termina o vídeo, estou mostrando para vocês aqui na prática, os endereços de memória aqui em linguagem C, para você ter acesso a como que é essa parte de declaração de variáveis, o que acontece na memória RAM. Já foi um vídeo um pouquinho extensa, no próximo vídeo a gente começará, então, de fato, a falar sobre ponteiros. Então, até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! Tchau!